Um mergulhador descobriu uma espada de 900 anos no mar Mediterrâneo, na costa de Israel, que acredita-se que tenha pertencido a um cavaleiro das cruzadas. A descoberta aconteceu neste final de semana na costa da cidade de Carmel, onde Shlom Katzin praticava mergulho recreativo. A espada tem um metro de comprimento e está coberta por organismos marinhos. Segundo a Unidade de Prevenção de Roubo da Autoridade de Antiguidades de Israel, a arma aparentemente é feita de ferro, foi preservada em perfeitas condições e é um achado raro. O local onde ocorreu a descoberta servia na Antiguidade como abrigo para navios durante as tempestades devido à presença de enseadas naturais. Junto com a espada, o mergulhador encontrou outros objetos, incluindo âncoras de metal e fragmentos de cerâmica que acredita-se que tenham se tornado visíveis por causa dos movimentos da areia no fundo do mar.